Olá, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso Cantinho Saúde Bucal. Hoje temos uma convidada especial, Daniela. Fala, olha pra galera, Daniela. Oi, galera. Se inscreve no canal, dá o like. E dá o like, porque hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal. É o cabelo maluco, né, Daniela? É aqui, ó, da Peppa Pig. Galera, a febre do momento é o tal cabelo maluco. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma ideia do que eu faria se a minha filha fosse convidada a participar na escola do cabelo maluco. A Daniela ainda não está estudando, mas provavelmente o ano que vem ela vai estudar. Tem gente que não acredita, mas, Daniela, você tem quantos anos, Daniela? Quatro anos, galera, pra glória de Deus. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu faria no cabelo da Dani ligado à minha profissão de ASB. Acredito que vocês vão gostar e vão se inspirar. O que a galera tem que fazer, Dani? Escreve no canal e deixa o like. Vamos embora, galera. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o que eu faria no cabelo da Daniela. Fica quietinha, tá? Oi, galera. Hoje minha mãe vai pegar uma coisa. Uma sozinha. Marra no cabelo, né? Mãe, você está marrando a minha menina. Ai, mãe. Mãe, você está fazendo uma coisa no meu cabelo. Fiquei bafo. Fica sorrindo. Fiquei bafo. Bem feliz. Porque a galera... Está mentindo, galera. A Peppa peguei dois peitinhos. Dani, agora tem que ficar quietinha pra eu colocar uns negócios no seu cabelo, tá? Mãe, eu posso abrir? Não. Tá bom. Segura, meu amor. Segura aqui, mamãe. Assim, não solta. Só segurar. Assim, ó. Bota o dedinho aqui. Isso. Fica assim. Segura, não aperta. Tchau, tchau. Peraí, Dani. Tá cá? A gente vai pra vídeo, galera? Assim ou não? Não. Tati, Tati. Tati, Tati. Sim, não. E a Tatiana? Eu também tenho. Bom, galera, como vocês viram aí no vídeo, deu muito trabalho esse cabelo. Eu acho que é porque eu coloquei muito creme no cabelo dela, tava deslizando. Mas, pra não ficar desse jeito que vocês viram agora, eu optei em fazer uma mudança. E olha só o resultado. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele soco no like, o que ajuda demais na divulgação e crescimento do nosso cantinho. E me deu uma certa ideia de fazer com aquele macro, sabe aquele modelinho de dentinhos? Será que vai dar certo? Então, se você quer assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir bastante e comentar. Dani, eu quero a parte 2, porque pode acontecer de aparecer aqui com um novo penteado maluco. E dessa vez, digamos que, melhor. Não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Big beijotas e tchau!